Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como descobrir, recuperar, visualizar a senha do Facebook. Método simples, fácil, rápido e atualizado. Então se você já ficou interessado, aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, para você que esqueceu em algum momento a sua senha, não consegue logar no famigerado Facebook. Isso é um método muito simples e fácil, porém você tem que ter salvo a sua senha em algum momento no navegador, pois senão você não vai conseguir visualizar a sua senha. Vamos lá ao passo a passo. Bom, entre no navegador do Chrome, aqui na tela inicial, vamos aqui na parte superior direita, nos três pontos, clique. Imediatamente abrirá algumas opções. A opção que buscamos é a de configurações, como estou indicando. Clique. Adiante em configurações. Agora localize onde está descrito senhas, como estou indicando. Clique. Adiante em senhas. Observe aqui abaixo. Vê e gerenciar as senhas salvas na sua conta do Google. E no topo da minha lista de senhas vem o Facebook. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado já para visualizar a senha. Se você tiver diversos sites com senhas salvas aqui, vai aparecer uma lista. Caso você tenha dificuldade para encontrar, você vem aqui nessa lupa. Clique. E aqui no campo da pesquisa, basta digitar Facebook. O meu aparece logo aqui de cara. Basta clicar. E por fim, temos aqui o site Facebook. E logo em seguida, abaixo, vem a senha. Você pode clicar para visualizar aqui nesse olho. Ou então, copiar e salvar num bloco de notas. Ou encaminhar um e-mail para você mesmo com essa senha. Enfim, N possibilidades aí de você encaminhar essa senha. Deixar ela salva em algum lugar. Certo, pessoal? É isso. Caso tenha aplicado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Me segue lá. Outros vídeos relacionados ao Facebook, Instagram, aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal. Estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos recomendados para vocês. Pra cá dos finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal. Pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Meu, muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau.